MÚSICA 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 É do São José Um golaço do Dieguinho Perda à esquerda, bateu, cruzada, a bola viu, rasteira Queimando a quadra, vai no cantinho esquerdo ali do goleiro Henrique que saltou, tentou esticar a sua perna à esquerda, mas não conseguiu chegar Contra-ataque é bom Um dia o passou, rolou na ponta, bola, bola, bate no campo Dieguinho Gol E o golaço do São José Dieguinho de novo ele Camisa 27 do São José Comemora, vem pro bando aqui o Dieguinho Foi um golaço da equipe torrente Jogada de transição em altíssima velocidade Cantinho, pneu, já tocou na bola, entrou ele também, já deu passe Já chama a jogada pra outra jogada Lá pra Caimota Chegando bem no Dieguinho, marcando o segundo Chutando no alto, chutando no alto, chutando no alto, chutando no alto, fazendo o segundo da equipe do São José De bichinho praticamente salvou ali a equipe do São José Pelo passe emendada, golaço do Rodriguinho É do Tubarão o golaço do Cabizão de Rodriguinho Olha o passe do Marzinho, olha o voleio, olha a virada do Rodriguinho Amizão de Wala faz um golaço aqui em São José dos Campos do Tênis Clube Gêde, Gustavinho corta Gêde, bola com ele, Gustavinho tirou Serginho emendou o toque para o gol De novo, de novo, Evandro Gol É o do empate do Tubarão Os dois insistiram tanto, os dois finalizaram tanto Serginho em Evandro E justamente Cristino quis que os dois Passe, passe, ele assinou Finalização Tchau Tchau